Oi gente como vocês estão vou começar mais um vídeo aqui no canal eu fiquei super sumida por aqui né mas eu estou trabalhando muito eu não tô conseguindo gravar vlog e quando eu lembro eu já pareço trabalhar já tô descansando já tô fazendo outra coisa e acabo não gravando para vocês até visita de obra não tô conseguindo gravar né mas esse final de semana estamos aqui em São Paulo que eu vim na casa cor na verdade chegamos ontem sexta-feira hoje é sábado e aí eu vou ver se eu gravo um vlog aqui para vocês para eu não ficar sumida por aqui ontem tivemos encontro das meninas do Metro C2 e foi muito legal e eu vou deixar o link aqui se você quer entrar no curso gente na verdade é um é uma consultoria que eu montei para vocês de como vocês podem começar a trabalhar como estudante com design de interiores sabe e aí eu tenho ajudado as meninas a como começar a captar cliente montar o orçamento apresentação enfim e principalmente para quem ainda não sabe projetar aqui a comida trabalhar eu sobre indico para vocês eu tô com o celular baixinho aqui porque São Paulo e aí eu tô com medo de ficar com o celular auto gravando para vocês mesmo que o vidro do carro seja escuro bom ontem a gente tem sexta acaba que eu não gravei para vocês cheguei e a gente foi conhecer alguns lugares aqui com muita demais restaurante né gente ama e aí hoje eu tô indo numa loja que ela eu não conheço mas eu fiz uma loja gigantesca de produtos chineses assim sabe e eu vou lá para tentar encontrar óculos para mim porque agora eu compro a armação e levo para ótica para fazer só minha lente sai muito mais barato gente na verdade essa armação aqui é muito antiga né acho que eu marquei exame para fazer essa semana aí eu tô querendo pegar os modelos jogos para levar para o Rio para fazer minha lente lá eu tô querendo fazer lente de contato mas ainda assim eu preciso de óculos para usar no dia a dia lente de contato é mais quando for sair mesmo se arrumar então vamos são sete e quarenta da manhã porque eu tô com essa cara enxachada de maquiagem eu passei a gente acordou seis horas saímos e tomei café e saímos a sete horas para aproveitar bem o dia porque faz a cor eu hoje uma hora eu vou gravar para vocês tudo gente eu tirei um mega 100% agora no cabelo tá natural olha eu amei juro se fiquei rápido consegui lavar de manhã secar eu tô querendo cortar mais ainda porque nossa seca muito rápido não sei como eu vou falar aquele cabelo gigante então vamos escolher um os modelos de óculos comigo e ver o que tem lá de bujiganga porque deve ter muita coisa de bujiganga também tudo japonês eu sei que é um shopping chinês que inaugurou já faz muito tempo ela só fala disso a loja dele tem dois meses que eu parte toda de chinês e aí a gente vai lá toda vez que a gente vê em São Paulo também nunca vai nessas coisas né porque ela sempre na rua também essas lojinhas a gente sempre fica com medo e aí como dessa vez é desenvolveram no shopping mesmo fechado dá para gente visitar e eu vou gravar para vocês tomarem que não tem música por direito autoral então vamos gente acabamos de chegar aqui e olha que legal sério tem tanta coisa eu não curto muito essas correntinhas né mas olha essas correntinhas aqui de colocar no óculos usava muito quando era pequena olha o balcão e a quantidade de óculos que tem aqui vou compartilhar com vocês ó 99 modelinho de óculos e aí como que funciona você compra você não né ela você compra a maçã e leva na ótica para colocar o armação né o grau da sua vista ali gente tem a maçã de todos os estilos eu quero um vermelho um de onça e um dourado nossa é muita coisa gente ó esse aqui que eu gostei ele tá 26 eu vou colocar de novo gente olha eu quero alguma coisa de oncinha assim acho que vou pegar um de onça um vermelho e um transparente aqui ó deixa eu compartilhar com vocês essas aqui são 19.99 e várias armações gente olha que lindo gente olha só gente tá pequeno tá pequeno tá pequeno tá pequeno esse aqui parece que tá maior esse aqui parece que tá maior né mas eu acho que é maior bem que eu amei olha esse modelinho e agora eu só tô com medo deles conseguirem colocar acho que eles vão conseguir colocar assim a armação eu amei ele acho que vou levar esse aqui eu vou colocar o valor aqui no canto pra você ver eu gostei desse aqui vermelho referia gente eu gosto muito de óculos assim pão tudo ó mas eu acho que o outro ficou mais bonito eu acho que eu acho que eu vou colocar aqui ó óculos assim eu vou levar também na ótica pra fazer a maquiagem ó gente aqui já entrei em outra loja olha o valor da escova 65 de escovar o cabelo gente é muita coisa isso aqui é de tirar maquiagem ó ó isso aqui é não sei muito pra que isso não tem muita coisa gente ó isso aqui é de fazer cacho 62 enfim muita coisa legal primeira vez que a gente anda assim por são paulo e ver as coisas que a gente nunca tinha andado olha o robozinho de aspirar 50 e 50 e 5 gente ó o nome aqui do shopping é o espaço busca busca tá vendo meu deus ela tá se fazendo aqui que ele ama essa de bus de ganga mas a gente conseguiu encontrar bastante coisa barata depois compartilho com vocês agora a gente tá numa fila de uma loja eletrônica que é super conhecida também vou compartilhar com vocês lá dentro gente vou tentar gravar um pouquinho pra vocês mas é muita coisa é muita coisa ó tem faca a gente tá comprando algumas coisas de casa também eu comprei um kit desse depois eu compartilho com vocês olha tem coisa de banheiro gente eu paguei em 12 peças esse aqui tudo acho que foi 40 reais mas é muita gente ó também não dá pra ficar gravando também por ponto do celular né mas olha só tem um de cacho aqui de cacho saiu todinho 59 esse aqui olha eu vou gravando um pouquinho pra vocês isso aqui eu não sei muito bem acho que é secador 30 ai tem coisa de casa ó 98 mas é porque tem faca é gente olha esse de guardar maquiagem teria muito tempo tem na shen ó tá 42 tá vendo e aí se organiza muita coisa legal gente deixa eu compartilhar com vocês ó eu peguei esse aqui de porta maquiagem olha que legal queria muito tempo de organizar maquiagem por 50 45 depois eu compartilho com vocês Alan pegou esse massageador gente tem muita coisa dentro aqui né a gente tá na fila aqui pra pagar olha o tanto de coisa olha o arreglar de 170 ó gente agora a gente tá descendo pro primeiro andar o primeiro andar aqui do busca busca é muita roupa o segundo andar já é eletrônicos é só almoçar agora eu vou tentar gravar algumas coisas pra vocês aqui de peça vamos dar uma olhada pra ver preço pra ver se realmente vale a pena é como se fosse a feirinha da madrugada né amor gente olha que coisa linda minha cara olha só tem muita coisa legal vamos dar uma olhada 90 reais por um junto olha isso meu Deus meu Deus olha que lindo gente se você gosta de roupa larguinha vocês vão encontrar várias coisas aqui olha essa loja gente olha o preço ó tá vendo 90 muita coisa legal vale super a pena eu nunca vim pra São Paulo comprar nada porque sempre tive medo né de andar mas como esse aqui agora é fechadinho você consegue encontrar muita coisa legal olha esses conjuntinhos estão se fazendo muito eu gostei desse aqui olha que lindo tem estacionamento olha o tanto de coisa que eu cheguei assim que a gente chegar lá no hotel vou ver se eu gravo pra vocês as coisas que a gente conseguiu encontrar aqui é esse negócio você vai ter um negócio lounge e aí Obrigado.